vou estar utilizando este xadrez aqui pode ser de qualquer marca vou estar utilizando aqui o preto você pode utilizar da cor do seu piso pode ser de qualquer cor vou estar colocando uma colher de sopa e vou estar colocando 400 gramas de cimento e 400 gramas de argamassa vou estar fazendo 800 gramas mais ou menos mexer que bastante ele agora só acrescentar a água vou colocar aqui para é água e deixar ele na consistência mesmo de um rejunte para você está passando no seu piso tá vendo você passa bem bom e esse rejunte o bom dele que ele não perde a cor ele não fica mais claro com o outro e ele não solta mais não você coloca ele no local ele fixa lá e não solta de jeito que ele ficou bem forte mesmo e você com 20 é com 20 kg de de argamassa dá para você fazer muito rejunte fica muito mais em conta ainda mais se você for fazer um piso grande e você vai utilizar e vai sobrar ainda argamassa aí você vai passando vou passar aqui passando aqui com o dedo não é muito recomendado que recebe o dedo mas estou passando aqui no cantinho porque eu estou aplicando aqui nessa pedra essa pedra que ela bem preta eu fiz um rejunte bem preto para ficar bem bacana mesmo eu fosse comprar ia ficar mais caro e não ia ficar o preto que eu queria e ainda desbota esse rejunte que ele é bom demais mesmo eu vou passar nela toda aqui vou te mostrar o resultado final tô passando com dele aqui ó bem fácil então pessoal ajuda o canal aí pessoal se inscreva no canal curta o vídeo aí me ajuda e ajuda o canal que eu te agradeço demais agradeço de coração eu vou passando aqui na pedra tudo normal aí é só você tá aplicando ele aqui eu já acabei de aplicar nele tudo tá vendo como ele ficou bacana ficou bom demais vou te mostrar aqui o resultado final agora como que fica vou tá limpando aqui aí eu limpei todo ele esperei de secar um pouco mais para mim tá limpando olha como o rejunte ficou top demais ficou na tonalidade da pedra nem parece que tem rejunte ele fica mais brilhoso que o outro né então pessoal vai lá no meu canal lá que tem muitos vídeos bacana como esse fogareiro aqui esse vaso de cimento vou deixar três vídeos na tela final só você tá clicando que você vai ser direcionado ao vídeo que você quiser ou vai lá no canal tem muitas novidades e muitos vídeos muito obrigado e até o próximo vídeo e aí